Música Estamos de volta com as arquitetas Camila e Giovana no lindo projeto arquitetado e ambientado por elas. Giovana, eu gostaria que você falasse agora sobre o projeto de iluminação. Quais foram as soluções encontradas aqui para esse projeto? Colocamos uma calha de iluminação com lâmpadas AR70 que valorizam as roupas, as peças. Elas são lâmpadas amareladas que são mais para efeito e faz um ar bem aconchegante. Que também aproveitamos essa calha, focamos um ponto dela no café. A área do caixa colocamos plafons embutidos com uma luz também amarela, porém mais forte. O principal é o pendente que está acima da mesa, ele está inserido como uma peça de decoração, como um objeto de arte. Então ele veio como o principal dentro da loja. Você entra, você já se depara com ele, que chama bastante atenção. E é uma iluminação de efeito, também uma iluminação geral. Nas outras araras, colocamos uma iluminação dicróica para fazer o efeito por cima das prateleiras. E próximo à cortina, fizemos também uma faixa de iluminação de mini dicróica para destacar a cortina. No provador, utilizamos uma iluminação geral, porém também amarela. Não utilizamos o branco porque ele distorce muito a cor das roupas. Então, como o provador é um ambiente de permanência maior do cliente, ele está lá provando, ele tem que se sentir bem agradável, colocamos uma iluminação amarelada, porém forte. E a iluminação da fachada, colocamos duas arandelas com foco para cima, destacando a cor preta, fazendo o foco bem marcado. Por fim, nós pensamos na vitrine uma iluminação geral, que usamos uma lâmpada HQI, que é uma lâmpada halógena, branca, para dar essa iluminação geral à vitrine. Duas iluminações de efeito, que são a R111, são usadas para destacar uma obra de arte. Sendo assim, elas destacariam aí, no caso, os manequins. Então, quando você está passando na frente da loja, você tem esse efeito, esse foco que a R111 causa, que é bem interessante. Ele destaca de uma forma bem bonita o manequim e é uma iluminação também amarelada. Então, nós usamos as duas e também pensamos na escolha dessas lâmpadas para não distorcer as cores das roupas, porque é muito importante, na escolha das lâmpadas, pensar nisso. Muitas vezes a gente coloca uma lâmpada que muda totalmente a cor da roupa e o cliente reclama muito a respeito disso. Então, em toda a loja foram usadas iluminação que não distorcesse a cor da roupa. Viu a importância de um bom projeto luminotécnico? Além de uma iluminação geral, ela pode valorizar todas as peças, até as cores das lâmpadas podem interferir no resultado final. Camila, quanto à fachada, à vitrine, qual foi a solução encontrada? Exatamente. Nós pensamos, Juliana, em causar uma certa curiosidade aos usuários. Então, a gente propôs aqui uma vitrine fechada, porém não fechada com alvenaria, já que a gente está se tratando de um espaço pequeno. A gente colocou ela elevada em um tablado, revestido de carpete, e colocou a cortina que nós já falamos a respeito disso. Então, a gente, quando fecha a vitrine com tecido escuro, a gente vê a necessidade da iluminação natural dentro da loja. Então, a gente respondeu isso da forma de solucionar com uma porta de madeira, uma porta pivotante bem imponente de madeira, valorizando a entrada da loja, em conjunto com um vidro, uma folha de vidro e um puxador valorizando a sua altura. Não é isso? Vocês pensaram em todos os detalhes, né? Aqui, os produtos, as peças de roupa, são os protagonistas da loja, né? Mas vocês pensaram também em alguns detalhes, alguns objetos de decoração que também estão dando todo um charme. Exatamente. Quando a gente pensa nos objetos de decoração, a gente tem que ter bastante cuidado, porque o que a gente deve dar mais atenção são os produtos que estão à venda. Então, eles foram escolhidos a dedo, tem que ter a cara da loja, a cara da proprietária, o público que ela quer atingir. Então, a gente trouxe peças bem modernas, bem descoladas, tendências, as gaiolinhas que são servidas para iluminação, um poste ao lado da área do café, que é um poste bem retrô, bem vintage, um painel com adesivação, com imagens do mundo da moda. Isso valoriza e traz para o cliente a cara que a proprietária realmente ela quer, ela quer mostrar, o que ela quer vender. É exatamente isso. Um patchwork também, né? Para quebrar esse preto do tapete, poderia ser? Exatamente. O patchwork é uma tendência na arquitetura. Então, nada mais, nada menos a gente trabalha com tecidos em uma loja que vende roupas femininas, não é isso? Então, a gente brincou com os puffs, com os bancos, para quebrar um pouco o preto do tapete. Porque foi uma exigência também da cliente quando a gente decidiu não mudar o piso. Então, o tapete, ele traz uma ideia inovadora para aquele piso que já existia, não é isso? Camila, e quanto à fachada? Para quebrar o preto, a gente jogou o todo, que a gente jogou o todo de forma realmente funcional, não apenas estética, num tom mais claro, para trazer essa suavidade para a fachada em si. Um projeto muito eficiente, né? Tudo muito organizado, muito prático e funcional. Então, eu quero parabenizar vocês, o projeto ficou lindo. Tenho certeza que os nossos telespectadores agora, quando entrar numa loja, não vão só prestar atenção nos produtos, e sim em todos os serviços, em todo o conforto que as arquitetas e a proprietária pensaram no cliente, claro. Então, obrigada, Camila, pela sua participação. Parabéns pelo projeto. Obrigada, Juliana. Foi um prazer conversar com vocês. O prazer é nosso. Obrigada, Giovana. Parabéns, sucesso em todos os projetos de vocês. Muito obrigada, Juliana. Foi um prazer realmente estar com vocês aqui e mostrar para o cliente um pouco do nosso trabalho. É muito importante isso, para o cliente valorizar nosso trabalho. Muito obrigada. A gente que agradece. O Casamaster de hoje está terminando, mas eu já aguardo a sua audiência no próximo programa, tá? Às 14 horas, aqui na TV Arapuã. Tenham todos uma excelente tarde. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Beijos. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.